As prateleiras estão quase vazias. O estoque armazenado não atende a demanda dos próximos dias. Por isso, os técnicos do Banco de Sangue do Hospital Conceição, na capital, pedem socorro. No final de ano, geralmente, é uma época mais difícil, diminui as doações, muita gente de férias. E a gente tende a ter um aumento também de acidentes, de situações de internação. Então, a gente está precisando bastante, principalmente de sangue negativo. Os tipos sanguíneos A e O negativo são os mais requisitados neste momento. Eles tendem a ter um pouco mais de saída, porque o sangue O negativo a gente pode usar praticamente em qualquer pessoa, em todos os outros tipos. O O negativo é o doador universal. Então, em muitas situações, ele termina saindo muito mais do que os outros. Este banco atende pacientes de três dos maiores hospitais da capital. O estoque muito baixo pode até cancelar cirurgias de média e alta complexidade. A falta de doadores também reflete no estoque do Banco de Sangue do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. O nosso hospital pronto-socorro, ele atende trauma, que é agudo. O paciente chega na emergência e ele precisa de oito a dez bolsas de sangue numa transfusão só. Então, eu não tenho esse tempo hábil de poder pedir que traga doador. Eu tenho que ter um estoque reservado esperando esse paciente. E a grande parte da população está viajando, está nas suas férias e acaba não procurando o banco de sangue de uma forma voluntária. Apenas quando tem uma necessidade em função de algum familiar que está necessitando. Nós estamos hoje, pós-feriado de Natal, com os estoques abaixo do limite, em torno de 50% menos. A Alessandra doou sangue ano passado e fez questão de voltar. Eu penso que um dia, a gente não sabe, né? A gente não sabe dia de amanhã, não sei se um dia eu vou precisar também. A minha parte eu faço hoje para depois também, né? Ser garantido. Qualquer pessoa acima dos dezoito anos e em boas condições de saúde pode fazer esse gesto de solidariedade. Uma bolsa pode atender até quatro pessoas. Que bom, né? Que eu possa ajudar outras pessoas além do meu filho, né? Que eu vim doar para ele e poder ajudar outras pessoas também que estão precisando, né? Talvez um dia a gente possa precisar, né? E hoje eu estou ajudando outras pessoas além do meu filho, né? Doam, doam que é muito importante. Doam que a gente está precisando muito de sangue.